Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, estou aqui já no palco da partida Santos e Vasco da Gama, estou aqui na Santos Store, e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo importantíssimo do Peixe contra o Vasco, você que está ligadinho no Varanda Futebol Debate, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero começar falando um pouquinho sobre o jogador Alfredo Morelos, é isso mesmo, olha, de acordo com uma reportagem da Gabriela Abrino da UOL, o jogador Alfredo Morelos está um pouquinho fora de forma, o jogador está um pouquinho acima do peso, já estão chamando o Morelos de voltinho da Colômbia, mamãe, mas a grande realidade é que o Alfredo Morelos foi contratado pelo Santos Futebol Clube, ele que estava jogando na Escócia, no Rangers da Escócia, ele foi contratado pelo Santos para ser um jogador de lado, de velocidade, mas a realidade é que o Alfredo Morelos, chegando no Santos Futebol Clube, em uma conversa com o Alexandre Galo, deixou muito claro que ele quer jogar como centroavante, ele quer jogar dentro da área, e aí o Santos tem nada mais, nada menos que cinco jogadores para esta posição, é isso mesmo, cinco jogadores para a mesma posição, o Santos tem o Marcos Leonardo, o Santos tem o Furt, o Santos tem o Bruno Mezenga, tem também o Max Silveira, e também, claro, tem o jogador Morelos, então, mais uma vez, fica comprovado aí, a falta de planejamento do Santos Futebol Clube nas contratações, porque a realidade é que temos cinco jogadores para a mesma posição, agora, isso é um trabalho que vai precisar ser feito pelo Alexandre Galo, Galo e também o Marcelo Fernandes, principalmente pelo Marcelo, que é o treinador da equipe, que vai precisar conscientizar o Morelos, que caso ele queira jogar, vai precisar jogar pelas beiradas, vai jogar pelos lados do gramado, vamos aguardar, né, agora, contratar cinco centroavantes, aí já é demais, aliás, contratar quatro, né, porque o Marcos Leonardo já estava no elenco principal do Santos Futebol Clube, olha, o Santos treinou no dia de hoje, o Santos que já está concentrado no CT Repelé para a partida contra o Vasco da Gama, e o Santos que não deve ter mudanças, considerando o time que venceu o Bahia por 2x1 na Arena Fonte Nova, o Santos deve ter em campo o goleiro João Paulo, três zagueiros, Joaquim, João Basso Bigodinho e também o Dodô, dois alas, Lucas Braga e também o Kevison, no meio campo o Jean Lucas, o Lucas Lima e também o Tomás Rincon, né, Tomás Rincon como primeiro volante e na frente o Baixinho Soteudo e também o Marcos Leonardo. Retornam ao time na partida do próximo domingo o jogador Rodrigo Fernandes, né, Rodrigo Fernandes, que cumpriu suspensão no último jogo, volta ao time titular, volta ao elenco principal do Santos Futebol Clube, claro, é a reposição imediata do Tomás Rincon, caso encontrem algum problema, o Rodrigo Fernandes será o substituto do venezuelano. Amanhã, aqui mesmo na Vila Belmiro, nós teremos o treino aberto, né, a expectativa é de pelo menos 10 mil torcedores aqui na Vila Belmiro, não haverá cobrança de ingressos, já existe uma movimentação muito grande, né, de torcedores que estão chegando aqui na Vila Belmiro, muitos já que vão ficar pela cidade para o treino de amanhã e também para o jogo do próximo domingo, e a expectativa é realmente um grande público amanhã, está liberado os sinalizadores, está liberado bandeiras, a festa do torcedor liberada amanhã na Vila Belmiro, e a expectativa, pelo que nós ouvimos aqui nos bastidores, é de cerca de 10 mil torcedores presentes na Vila Belmiro, pelo menos 10 mil torcedores devem estar na Vila mais famosa do mundo. O Santos, que tem o Vasco da Gama, depois tem o Palmeiras, e ainda terá outros adversários complicados, né, no Campeonato Brasileiro. O Santos, que tem dia 8, Palmeiras, depois tem o Red Bull Bragantino, aqui mesmo na Vila Belmiro, e aí depois o Internacional de Porto Alegre jogando no Beira Rio. São 4 jogos, 12 pontos em jogo, né, que realmente serão fundamentais para que o Santos consiga aí, né, definir se vai brigar um pouquinho mais acima ou se realmente vai brigar na zona do rebaixamento. Olha, acabei de gravar aqui o episódio do Fala Comigo Marcão, com o Felipe Cardoso, foi um espetáculo de gravação, aliás, obrigado a todos vocês. Santos, um clima gostoso, agradabilíssimo o clima na cidade de Santos, e a cobertura do Varanda promete demais, né, promete muito a cobertura do Varanda Futebol Debate. Nós teremos a cobertura no próximo sábado do treinamento, a partir das 9 horas da manhã, e também, claro, a cobertura durante o jogo, a partir das 14 horas, Santos e Vasco da Gama, aqui mesmo da vila mais famosa do mundo. O Vasco, que vem de vitória contra o América Mineiro, o Vasco venceu, fora de casa, o América Mineiro, e tem como seu principal destaque o Verrete, né, atacante argentino, que tem feito muitos gols, e um jogador, claro, de muita qualidade, né, o Verrete, de cada três bolas que chegam nele, em condição de gol, uma ele coloca pra dentro. Então, o que o Santos precisa claramente fazer é evitar que esse cruzamento aconteça, tanto pela esquerda como pela direita, né, o Puma é um belíssimo jogador, é um jogador que bate bem na bola, e o Piton, né, o Piton também é um jogador bastante ofensivo. Tudo bem, tudo bem, meu amigo? É, a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, e o Piton, que é um jogador também conhecido já pelo público paulista, jogou pelo Corinthians, é um jogador também bastante ofensivo. Então, é um jogo difícil, a torcida do Vasco vai vir aqui à Vila Belmiro, né, aliás, muitas coisas na internet circulando, é, que preocupam o torcedor que vai estar aqui na Vila Belmiro, né, algumas questões aí de brigas entre torcedores, e tomara realmente que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de confusão na Vila Belmiro, que vença o melhor, desde que seja o Santos Futebol Clube, claro, mas realmente, um final de semana repleto, repleto de muita informação pra você, de muito conteúdo, e você já sabe, né, vai deixando o seu like, a Vila Belmiro continua maravilhosa, a Vila Belmiro continua linda, e olha, vendo aqui a Vila Belmiro, né, a gente já pode imaginar como vai ser essa nova arena pra 30 mil torcedores, né, tomara que o Santos realmente consiga tirar esse projeto do papel, e fazer essa nova arena da melhor forma possível, e o Santos consiga realmente fazer dessa Vila Belmiro, uma arena moderna, uma arena que possa realmente comportar a nação santista. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu galera, fiquem com Deus, grande abraço, tchau!